Uma pesquisa do IPEA mostra que numa lista de possíveis ameaças, o crime organizado é o que produz maior medo na sociedade brasileira. 54,2% dos entrevistados consideraram essa a maior ameaça no nosso país. A Defesa Nacional e as Forças Armadas também fizeram parte do levantamento. A auxiliar de serviços gerais Eulália Vieira foi assaltada quando chegava em casa com uma amiga. Os ladrões levaram tudo o que ela tinha, celular, máquina fotográfica e todo o dinheiro. Hoje, ela toma alguns cuidados para evitar novas surpresas. Procuro não carregar muita coisa, nem dinheiro, nem documento. E eu sempre carrego só um celular, porque se eu for roubada, daí eu tenho outro em casa. E os documentos também, porque é muito importante. Se a gente for roubada, é o maior problema. Além de sentir inseguro por causa dos roubos e assaltos, o brasileiro tem outros medos, listados por um estudo divulgado em Brasília. Pesquisa realizada pelo IPEA mostra que o brasileiro está cada vez mais preocupado com a questão da segurança pública e nacional. Numa lista de possíveis ameaças que geram insegurança na população, o crime organizado é o que produz mais medo na sociedade brasileira. 54,2% dos entrevistados afirmam temer os efeitos da criminalidade sobre suas vidas. Preocupa todos nós, né? Como estamos na rua, estamos a ponto de receber uma bala perdida. Desastres ambientais ou climáticos também foram apontados como possíveis ameaças por 38,6% dos entrevistados. Enquanto cerca de um terço dos indivíduos destacou o risco de uma eventual guerra entre países vizinhos ou de potências estrangeiras. Os motivos são interesses nas riquezas da Amazônia e do pré-sal. Mais ou menos metade da população brasileira acredita que o Brasil, nos próximos 20 anos, vai sofrer uma invasão militar estrangeira com o objetivo de controlar os recursos naturais da Amazônia. Em relação ao pré-sal, mais ou menos 45% da população. Isso demonstra o quê? Demonstra que a população está atenta, sabe das riquezas, desses tesouros que o Brasil tem, tem consciência de que o pré-sal vai ser muito importante para o Brasil, vai trazer muitos benefícios para a sociedade e também está atenta aos recursos naturais da Amazônia, sejam minerais, a água, né? Que vai ser provavelmente um recurso cada vez mais importante, a biodiversidade também.